Acalanto para um rio doente, trilha instrumental, Nelci Vargas. Ouço gemer o rio agonizante, E a natureza a chorar na tarde finda. Ouço a voz da consciência acusadora, Mas a esperança diz, é tempo ainda. É tempo ainda, repete a esperança, A vida ainda flui da mão divina, Mas a morte a espreitar afia as garras, Atiçando a ganância, esta assassina. Essa assassina, a ganância surda e cega, Não quer ouvir a vida. Nunca a viu, despreza a consciência e a esperança, E continua envenenando o rio. Meu velho rio que eu conheci, menino, Em teu espelho quanta vez me vi. Tuas barrancas me fizeram grande, Pescando meu primeiro lambari. Não morras já, meu rio, Resiste, vive, Contigo a natureza segue linda. Escuta a voz divina da esperança, Que ao nosso lado diz, É tempo ainda. É tempo ainda de salvar tuas águas, É tempo ainda, insiste a esperança. Hás de florir de novo em peixes e aves, Pesqueiro e espelho para outra criança. Ó rio da minha terra, Que amo tanto, Onde tu nasses eu também nasci. Permita, Deus, não seja vão meu canto, Este desejo de lutar por ti. Música Música